E aí galera, ó, agora são 9 horas da manhã, era pra eu ter acordado às 7, ai a caixa é de brinquedos espalhados. Por que às 7? Porque, como vocês sabem, eu tô cuidando das coisas lá da minha antiga casa pra entregar da forma que eu encontrei. O padrão mesmo de quando você aluga casa por imobiliária, sabe? E aí o pintor, ele tá indo lá, ele marcou comigo às 7, 7h40, né? Só que eu passei a madrugada no hospital por conta da minha garganta. Faz uma semana, sabe? Que eu tava com dor de garganta e eu tava tomando um remédio. Só que não passou nessas uma semana, não passou a dor de garganta. Aí hoje fui deitar pra dormir e eu, vocês tinham que ver que dor. Aí a Sarah pediu pra ver minha garganta e me mostrou, tava muito vermelha. Eu falei, meu Deus do céu. Eu corri pro médico, tá muito inflamada. Aí eu tomei uma injeção no bumbum, que tá doendo até agora. E tô tomando antibiótico, entendeu? Então aí eu mandei mensagem pro pintor falando assim, viu, a gente consegue marcar pras 10? Porque tive que vir no médico, né, de madrugada, queria descansar um pouco mais. Aí ele super compreensivo e falou, não, Grazi, vamos às 10. Tô indo lá, gente, vou gravar pra vocês esse processo. A pintura daquela casa começa hoje. Mais ou menos aí uns dois dias pra pintar, mais algumas coisinhas pra fazer. Eu entrego a chave. Crianças, cheguei aqui na antiga casa. Vou mostrar pra vocês como que tá aqui, eu não sei se eu mostrei, mas ela está assim, olha. Eu falei pra eles que a pintura aqui é mais de sujeira de um monte de criança, né? Assim, ó, sujeirinha assim. Acho que quando você sai de qualquer caso, o padrão é esse, né? Pintar pelo menos, pelo menos tem que pintar. Aqui foi minha cortina que quebrou, como eu já tava nos dias pra sair, eu acabei nem arrumando. Fizemos esse pereguedê aqui. E o fogão, tem um fogão aqui ainda, gente, vocês acreditam? Olha só. Aqui eu acho que não pinta, né? Porque é azulejo. Aí aqui tá bem sujinho. Ó. Essa aqui é mais resquícios de sujeira mesmo. Aqui nessa parede aqui tá bem sujo. Nossa, olha. Por isso que lá na outra casa eu tô tomando muito cuidado com essa questão da mãozinha das crianças. O pessoal da pintura chegou junto comigo. E eles já estão pegando as coisas lá no carro. Já apresentei a casa pra eles e tudo mais. Vou apresentar eles aqui também pra vocês pra dar a dica de pintura aí. Americana, região, né? Região de Piracicaba, Novo Desce, Santa Bárbara. Vou dar essa indicação de pintores pra vocês. Tá bom? E esse aqui era o meu quarto. Ó. É mais sujeira mesmo de criança, viu? Ó, galera. Tô com a DF Pinturas. Inclusive a Mica é uma seguidora minha. Caiu com uma bênção, gente, na minha mão. Pra me salvar na questão da pintura. E aí eles que vão estar realizando esse trabalho aqui. Na verdade eu já apresentei vocês antes de vocês saberem, entendeu? Falei aí o pessoal de região que eu vou deixar o contato. E aí eu vou acompanhar também a pintura da casa e vou mostrando no canal. Tá bom? Beleza, crianças? É isso, gente. Agora eu vou atrás de tirar uma cópia da chave do portão. Tô passando um vento em relação a isso, viu? Eu pedi pra vizinha. Vocês acreditam que eu tô levando mais um saco embora pra casa? Eu acho que esse é o último, viu? E olha aqui que eu comprei pra Luluzinha, gente. Tá fechadinho. Eu vou levar lá. Acabou que nem deu tempo dela usar. E aí eu vou levar lá pra casa também. Deixa eu explicar pra vocês o BO da chave. Tava sem chave do portão, né? Tava com o Gabriel, quem acompanhou o canal dele aí, viu que ele tava por aqui. E aí eu assumi as coisas, né? Ele tá me ajudando assim de longe. E o que que acontece? Ele fez a cópia da chave da porta pra mim. Só que a do portão, no dia, ele não conseguiu fazer que ele tava na correria, entendeu? Então, pra entrar aqui, eu pedi pra minha vizinha, aqui do lado esquerdo, né? Pra abrir pra mim. Agora eu tô pedindo pra ver se ela me empresta a chave do portão pra eu ir fazer uma cópia rapidinho, né? Porque já tá agendado, já tá pago, tá tudo certinho. É só ir lá fazer dois minutos, os rapazes fazem a cópia da chave, eu já volto e deixo com o pessoal da pintura, né? Essa minha vizinha é uma benção. Juro, desde o momento que ela se mudou pra casa, que faz bem, foi acho que umas duas semanas, sabe? Antes de eu sair. Nossa, ela só me ajudou com a Charlotte, a Charlotte ama ela. A Charlotte um dia abriu a porta de casa, não sei como, e foi pra casa dela. Cheguei! Ó, tô com a chave aqui. E esse chaveiro aqui, eu já vim nele pra fazer o controle do portão da antiga casa, sabe? Aí eu vim aqui nele pra ele consertar, deu tudo certo. Minto, não deu tudo certo, não. Tinha que conectar o controle no portão, fazer ali uma conexão, sabe? E aí o chaveiro teve que ir lá em casa. Criosa mesmo, essa casa aqui tá cheia de óleo ungido. Deixei a chave da cá, aqui na janela dela, que ela pediu. E é isso, tô indo resolver outras coisas agora e vou levar vocês também junto comigo. Agora, Grazi, pra onde que a senhora vai agora? Gente, tô indo no shopping, na verdade preciso de uma papelaria, sabe? Porque eu vou comprar grampeador, papel, caneta pra escrever tudo bonitinho. Pra que, Grazi? Gente, eu vou fazer uma carta. Pra quem? Pra Deus, eu vou fazer uma carta pra Deus. Pra levar no monte, sabe? Pra queimar no monte. E aí eu tô indo... Era pra eu ter pegado ontem, né? Que ontem eu levei as crianças no shopping pra passear. Aí esqueci, fui lembrar... Nossa, o carro tá balançando bastante, né? E aí eu fui lembrar de comprar essas coisas quando eu já tava saindo do shopping, né? As crianças estavam tudo confortáveis na cadeirinha. Falei, não, não tem problema, amanhã eu peço pra Sarinha ir. Só que como a Sarinha tá com as crianças lá em casa, eu tô de carro e o shopping fica perto da minha casa, eu vou aproveitar, dar uma passadinha lá, comprar essas coisas, né? Eu espero que sejam essas coisas, porque chega no shopping, meu Deus do céu. Eu acho que eu só dei o Lani Beezer e saio gastando, sabe? Meu Deus. Gente, eu tava tão avoada, vocês não fazem ideia, que agora eu percebi que eu gravei lá. Eu fui na Calunga, fui na Calunga, chegando no carro e eu mostro pra vocês o que eu comprei. As crianças já acordaram, a Sarah fez o café da manhã deles, deu uma arrumada na casa. Meu, eu comprei decoração nova. Juro, tá a coisa mais linda do mundo e eu vou pedir opinião pra vocês de planta, que eu não entendo nada, né, pra vocês verem qual combina mais com o ambiente. Mas, meu, eu fico muito lindo, tô ansiosa pra chegar em casa e mostrar pra vocês. Cheguei em casa, já tô com o meu grudinho aqui, com um soninho. Falei pra vocês que eu ia mostrar as coisas que eu comprei lá na Calunga no carro, né? Só que eu entrei no carro, gente, tava um sol, um calor. Que eu liguei o carro e vim me embora. Né, filho? Fala oi. Ih, nessa animação que ele tá contagiante, acho que não vai sair um oi daqui, não. E eu cheguei aqui em casa, a Sarah tava dobrando as roupas, né? As roupas que eu tinha lavado. Eu tava procrastinando, fala bem a verdade, que vocês tavam procrastinando pra recolher essas roupas. Que é bastante roupa, ainda tem mais pra lavar. E aí, ela gravando as roupas com o celular de lado. Aí, eu fiquei, tipo, será que ela acordou não acordando? Será que ela tá meia sonsa da cabeça, assim? Aí, ela falou que ela tava gravando o primeiro vídeo do canal dela. Ela, que bonitinha. Ela falou que faz isso, mas ela não vai assistir depois. Aí, eu falei, nossa, meu, eu tô pegando um pet. Essa menina há tanto tempo pra gravar vídeo pro canal dela. E ela não grava. E eu fiquei tão feliz que ela começou. Vou deixar o link do primeiro vídeo do canal dela pra vocês irem lá e se inscreverem, tá, crianças? A Sarah, ela tá me ajudando muito. Porque quando eu saio, assim, resolver B.O., eu não tenho rede de apoio pra cá, em Americana, né? Vocês sabem. E aí, é ela que fica com as crianças, tal. Então, ela tá gravando isso também. Como que é pra ela ficar com as três crianças pra mim. A Gina dela aqui dentro de casa também. Que a gente sempre divide as tarefas, se não é eu fazendo ela. E é isso. Fui tentar dar um cochilo pós-almoço. E o que que aconteceu? Não consegui dormir. Todo mundo tirou um cochilinho, menos eu. E aí, eu já levantei no pique. Fui fazer as coisas de casa. Eu já organizei tudo, a Joyce veio aqui, limpou tudo ontem. Então, eu meio que só organizei, barri novamente. Vou passar um paninho também. Mas eu tô muito ansiosa pra mostrar as decorações novas, né? Como eu falei pra vocês, ficou muito linda. Gente, eu super achei que combinou real com o ambiente. Usando a dica que vocês me deram, que é que minha casa tava precisando de mais verde, né? De mais planta. E aí, eu comprei. Eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Vou começar aqui pela sala de jantar. Não sei se vocês... Eu comprei uma mesa nova. Eu não contei aqui no canal, né? Sim, eu tenho uma mesa de jantar. Vou mostrar tudo pra vocês. Nossa, eu não contei. Essa daqui é a minha mesa de jantar. E posso mostrar pra vocês a decoração que eu coloquei ali no canto, que inclusive foi uma dica de vocês. Que é esse vaso aqui. Olha que coisa mais linda. Foram as meninas da loja, né? De decoração que montaram a folhagem dele. Ele tava com uma folhagem seca, né? Aquelas bem marronzadas. E aí, como aqui é branca, as paredes são bem branquinhas, elas falaram que esse daqui ia ficar legal. E eu gostei desse porque ele é bem altão, as folhagens dele. São bem altas, entendeu? Gente, eu achei perfeito. Essas daqui, elas adicionaram também. Nossa, eu tô apaixonada. O que vocês acharam? E aí, as outras decorações que eu comprei foram para o aparador. Que ficou assim. Juro, tá dando um ar de casa confortável. E essas decorações, vocês não fazem ideia. Então, no caso, eu comprei essas duas costelas aqui, ó. Se não me engano, se chama costela de Adão. Eu comprei a pequenininha, a média e a grande. Ou a grande e a pequena. Só sei que tinha outra. Eu não peguei a outra pra não ficar muita coisa. Mas ela é douradinha, tá vendo? Acho que tem um preço aqui pra eu mostrar pra vocês. Ó, essa daqui, adorno costela de Adão, 89. E essa daqui, foi 129. E aqui no aparador também está a placa escrito Home. Eu mostrei pra vocês, né? Essa daqui não é nova. Agora, o que é nova? São as caixas. E olha que legal. Essas caixas aqui, elas são na cor branca. Eu achei que deu muito conforto, assim, se entra, você olha. E também tá escrito Home, igual a plaquinha. Então, eu amei. A flor de lótus, que estava na minha mesinha preta, eu coloquei aqui na sala também. Porque aqui pega mais iluminação. Então, valorizou mais a flor de lótus, sabe? Coloquei ela aqui. E agora, eu vou aproveitar pra pedir uma opinião pra vocês, que é o seguinte. Esse vasinho aqui, eu comprei ele. Falei, nossa, eu achei muito lindo. Mas eu ainda não sei onde colocar, realmente. Não sei onde pôr. Não sabia, né? Eu achei dois lugares pra ele. E eu vou pedir a opinião de vocês. O primeiro lugar é aqui no aparador mesmo. Eu achei que deu muita vida pro aparador. Ficou muito lindo. Por quê? Quando a pessoa entra por essa porta... Que pessoa, né? Nem visita a gente recebe, mas... Quando entra por essa porta, é pra nós mesmos. Quando entra por essa porta, a primeira impressão que dá é desse aparador aqui. E ficou muito lindo aqui. Entendeu? Mas eu tô muito em dúvida. Por quê? Porque aqui já tem umas decoraçõezinhas. Aí sem ficaria assim. O que que tá vazio é a minha mesa. Minha mesa de jantar, ó. Talvez se eu ia me colocar aqui. Vou ir pra trás pra mostrar pra vocês como que ficou. Olha aí. Então... Deixa eu abrir a câmera aqui. Iria ficar assim. Ou... Assim. E aí vocês me dão mais uma dica. Do que colocar em cima da mesa de jantar, né? Que eu tô achando ela muito vazia. Tô achando que precisa de mais alguma coisa. Me deram a dica de colocar uma cortina naquela janela. Só que eu acho tão linda assim. Mas eu acho que ficaria linda também. Uma cortina até o pé branca. E... Um quadro ali, né? Não sei. Enfim, mas eu tô amando essa área aqui da casa. Gente, que coisa mais linda. Por aqui a Sarinha tá fazendo a janta de hoje. A ring light tá ali porque ela tá gravando pro canal dela. A janta só tá gravando, né? Não, é? Eu vou mostrar os jogos de cama que eu comprei. As decoraçõezinhas também. Falei pra vocês, né? Que deu uma geralzinha na casa. Não tinha muita coisa pra fazer, não. E aí... Ah, outra coisa pra eu falar pra vocês. Essa loja de decoração que eu voltei. Foi aquela que eu fui comprar decoração pra casa. Que eu gravei pra vocês. Eles prepararam um presente pra mim. Gente, fiquei tão feliz. O que acontece? Quando eu fui na loja deles, eu ainda achei minha cama king. Como eu falei pra vocês, é muito difícil achar jogo de cama pra cama king, sabe? E eu gostei muito de um edredom. De um jogo de cama que eles tinham lá. De uma estampa específica. Eu acho que eu até falei no vídeo. E não tinha o tamanho da minha cama. Fiquei super chateada, mas amém. Aí eles fabricaram... Como eles fazem bastante coisa lá por fabricação própria. Cortina sob medida. O edredom, o jogo de cama por fabricação própria. Eles fabricaram o edredom que eu queria. Na mesma estampa que eu queria. No tamanho da minha antiga cama, né? Que é a cama king. Pra mim, perfeito. Não faz muita diferença, né? De tamanho king e queen. Quanto maior, melhor. Porque as crianças deitam aqui na minha cama também. Então, nenhum fica sem coberta. Aí eu já coloquei na minha cama. Eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Que coisa mais linda. Olha só. Essa estampa aqui. Que é uma estampa que parece ter um monte de jornal. E detalhe. Esse edredom aqui... Esse edredom aqui que eu falei? Edrededom. Esse edredom aqui é 200 fios. Muito bom a qualidade. Muito boa a qualidade das coisas que eles fabricam, viu? Muito bom mesmo. Vem a fronha. Já coloquei em travesseiro. Pra ficar esse jogo de cama. E esse ursinho eu ganhei ontem de presente da Sarinha. Olha que coisa mais linda. Ele tem até uma cartinha aqui escrita. A personalidade dele, sabe? E aí eu ganho uma xícara também. Eu vou mostrar pra vocês depois. Porque eu acho que ela tá suja. Que ontem a Sara fechar de... De limão e... E mel. Não. É limão e mel pra minha garganta, né? O que vocês acharam? Foi presente deles. Vou deixar a roubinha deles aqui pra vocês. Pessoal aqui da região. Santa Bárbara. Americana. Eles ficam em Santa Bárbara. Santa Bárbara, Americana. Nova Odessa. Sul Maré. Prias Cabas. Uma visita na loja. Vocês vão se apaixonar. Pessoal que gosta de decoração de casa assim. Vocês vão gostar muito. E ó. Deixa eu contar um segredo pra vocês. Eu comprei um presente pra Sara. Tá pra chegar. Vai chegar daqui a pouco. E aí eu vou contar pra vocês o que eu comprei. Vou mostrar a reação dela também. É uma coisa que ela queria muito. Eu só vou fechar as portas pra lá. Pra ela não escutar nada. E... Deixa eu te mostrar o jogo de lençol antes. Comprei três. Só que um eu já tô usando. Ele é totalmente liso. Que é o que eu tô usando aqui. Eu tô usando só o lençol de elástico dele. Ele é totalmente liso e branco. Aí vem duas fronhas e o lençol de cima. Né? Totalmente liso e branco. Os outros dois. Um também é liso. Porém tem esse detalhezinho aqui. Uma graça, né? Saiu por R$74,90. Vem tudo, gente. O joguinho completinho. Vê? Vem o lençol. Queen, mala e duas fronhas. E esse daqui de estampa, né? Esse daqui eu comprei pra fazer cama aposta lá no Instagram pra vocês. Ele vem em lençol de baixo, lençol de cima e duas fronhas. Saiu por R$229,00. Ele é de algodão, tá? Quatro peças. E a estampa dele é assim, ó. Linda, né? Com essas almofadas aqui. Aí o que acontece? Lá na loja você compra a fronha. Separado do enchimento, né? Aí eu já peguei os dois e elas montaram na loja mesmo pra mim. Olha que lindeza. Só que eu não tô vendo costura pra elas colocarem. Ah, tá aqui, ó. Comprei duas e comprei também esse rolinho branco. Só faltou uma manta mesmo pra ficar uma cama aposta completa, uma manta pra colocar aqui. A Sarah meio que montou um cantinho aqui pra ela, né? Dessas coisinhas que ela gostou muito. Vou até mostrar pra vocês. Aqui tem uma fotinha. Não, preciso passar um pano aqui. Tem uma fotinha dela com as crianças. Olha que lindeza. Tem aqui um azeite. Preciso guardar. E aqui tá o cantinho dela. O notebook, o teclado novo. Aí ela comprou esse tapetinho pra ficar embaixo do teclado. Mouse, o tapetinho pro mouse. Aí é o fone de ouvido. E aqui tem mais fotos, né? Aqui são fotos nossas. Enfim. E o que acontece? Gente, ela sonha com uma cadeira gamer. Vocês não fazem ideia. Mas ela... Meu Deus. E nessa última semana que ela montou o cantinho dela, ela queria muito. Ela quer muito uma cadeira gamer. Juro pra vocês, na última semana, o que eu mais escuto da Sarah é ela falando de cadeira gamer, falando de preço. E vai na Calunga, e vê o preço na Calunga. E pesquisa. Quando eu olho, eu sempre falo, ah, ela tá pesquisando cadeira gamer. E eu comprei uma pra ela, né? Uma na cor rosa. Ela gosta muito da cor rosa. Eu acho que combina muito com ela. Só que a cor dela é favorita, é azul. Só que eu achei que a cor rosa ia ficar mais legal. Peguei uma bem confortável. E ela nem sonha que é isso, gente. Ela tá querendo tanto, tanto que hoje ela me falou de uma cadeira gamer. Enfim, eu comprei. É entrega full que fala, né? Comprei de madrugada, já vai chegar hoje. E eu vou mostrar a reação dela. Eu tô mais ansiosa do que ela, sabe? E aí o cantinho dela aqui vai estar completo. É o cantinho dela, né? Porque eu não uso essas coisas. Eu não uso computador. Meus vídeos eu gravo pelo celular, dito pelo celular mesmo. Meu cantinho é assim, ó. Cama, posta, aí sim. Mas ela gosta das coisinhas dela ali pra trabalhar, pra jogar também. As crianças, quando ela tá jogando, ela coloca eles no colo dela, assim, joga com eles. É bem legal. Esse daqui é o quartinho da senhora Luísa. Eu recolhi roupa, tá aqui em cima da cama pra eu guardar. Já coloquei mais roupa pra lavar, inclusive. E a decoração nova que eu comprei pro quartinho dela, foi, acho que isso aqui eu mostrei já no Instagram, né? Nossa fotinha. Aí, na loja de decoração, eu peguei essa menininha escrita Deus é amor. E um reloginho, esse reloginho já era dela, ela tinha escolhido já, faz tempo. Olha que lindinha que ficou a decoração do quartinho dela. E agora eu vou mostrar do quartinho dos meninos pra vocês. Que tá lindo também, só que tá cheio de roupa em cima da cama que eu preciso dobrar e guardar, que eu recolhi. E coloquei ali. Assim, né? Com as fotinhas deles. Olha que lindas essas fotos. Ficou uma graça, né? Tem como mudar também ali a cor. E aqui embaixo... Bonequinhos. Os bonequinhos. Iguaizinhos, né? Pra representar eles. A única diferença é o bonezinho escrito love. É aqui, um tá escrito você é incrível. E família é meu tudo. E logo do lado tem uma foto da Sarinha com eles. Esse neném aqui quase não dá pra ver, né? Que é o Pedro e esse aqui é o Miguel, que não tira o macacão sonho. Vaso de planta aqui. Uma tá do lado da mesa, a outra tá lá na parador. As coisinhas pra cama. Essas decorações aqui. Foi isso mesmo, gente. De decoração que eu peguei. Já finalizo esse vídeo pra vocês. Mas eu queria muito mostrar pra vocês a reação dela. Recebendo presente. Hum, tá com cheiro gostoso de janta. Não sei se vocês querem ver. Então, se você não quiser ver, pode... Ah, eu comprei a toalha também que eu vim aqui, ó. Ai, meu Deus. Vou mostrar pra vocês. Então, se você não quiser ver, só espera mostrar as toalhas. Caso for do seu interesse, aí pode sair do vídeo. Vou mostrar pra vocês as toalhas, gente. Tava em promoção. Por R$22,00. E aí, eu abri a toalha lá na loja. A toalha é grande, meu. Vou mostrar pra vocês. E cinco, ó. Duas dessa daqui, nessa estampa preta. Tinha várias estampas lá. Aí, uma rosinha. Meu, a toalha é muito grande. Ó. Só pra vocês terem uma noção. Olha isso. Aí, eu peguei uma rosinha e duas roxas. Aí, a roxa, ela tá escrito amor. Olha que graça. Estampa dela escrito amor. Peguei cinco. Duas roxas. Uma rosa. É muito grande essa aqui. Ah, eu parei pra comparar as duas toalhas. Eu tô vendo que não faz muita diferença, não. Deixa eu abrir aqui a câmera. Uma ficou assim. E a outra é desse tamanho aqui, ó. Essa aqui, eu acho que é um pouquinho maior só. Já deixa eu comentar algo pra quem vai assistir o vídeo da Sarinha. Aí, vai ficar, meu Deus do céu. Ela que faz sozinha pelas crianças. E não. A gente divide muitas tarefas aqui em casa. E é por isso que não pesa. Fica uma rotina super gostosa. Quando eu tô cuidando das crianças, ela tá na parte da casa. Quando ela quer cuidar das crianças, eu não reclamo. Tô com a fralda. Dar as coisinhas pra comer. Fazer as coisinhas pra comer, né. E aí, eu venho pra casa, tá. Então, assim, eu falo pra ela, ó. Tô limpando o nosso quarto. Tô limpando o quarto das crianças. Troca a fralda deles pra mim. Aí, no caso, agora ela tá fazendo janta e a casa tá limpa. E eu fico de olho nos pequenos, tá, gente. É a troca de fraldas por aqui. Opa. Né, crianças? Quem que é o Pedro? Miguel. Como que é seu nome? Você é o Miguel, né? Você é o Miguel, né, Guel? Manda um beijo aqui, Guel. Eu não sou o Pedro. Você é o Pedro? Sim. Ô, Pedrinho. Manda um beijo aqui, Pedro. Manda o Guel. Você é o Guel? Sim. Não chegou ainda o presente da Sarah? Eu tô indignada. Eu tô o dia inteiro ansiosa, dando 30 exemplos diferentes do que pode ser se eu não cheguei no coração. É até as 9, não é? Porque tem uma hora e 55 pra chegar. Deu a hora da janta, todo mundo jantando. Já já eu vou dormir. E ainda não chegou. Eita, quase que foge a batata aí. Tá gostoso? Gostou? Miguel, cadê tu? Tá gostoso? A comida? Então senta aí pra comer, quietinho. Tá gostoso, Lulu? Eu tava dormindo. Olha o que eu vim buscar. Gente, a caixa tá pesada. A caixa tá pesada. Olha o tamanho dessa caixa, gente. Grazielli. Grazielli. Mano. Mentira. É mentira. Não é possível. Não é possível. Agora deixa eu mostrar pra vocês como que ficou a cadeira montada. Olha como que ela é linda. As crianças amaram também. Foi super confortável. E foi isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar o nosso dia, a nossa rotina, tá? Um beijo no coração. Fiquem com Deus. E nós nos vemos nos próximos vídeos, se Deus quiser. Tchau.